A CIDADE NO BRASIL 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 De novo em Serralves. Prazer cá voltar. Voltar a Serralves é um gosto e é natural. Nesta exposição, também se pode ver a mesa que fizemos, Francisco Toropa e eu. A mesa está em Serralves hoje, quer dizer que ela está mesmo no seu sítio. Termino agradecendo coração a Serralves e a todos de Serralves. A CIDADE NO BRASIL